Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Banished, vamos sobreviver, meu nome é Tuga Davos, vamos estar aqui a fazer o Vale do Morto, para quem não sabe, isto é o nome de uma aldeia portuguesa, ali nos arredores de Beja, eu lembro-me de ter passado lá há uns tempos atrás, mas não sei precisar, alguns na zona de Beja, não interessa. Valleys, large, mild, disasters off, starting conditions medium, let's play, é, finalmente Banished. Foi um problema do Caráter por conseguir pôr o Banished a correr no meu computador, porque o jogo é 32 bits, a Steam é 64 bits, o computador é 64 bits, a Steam quando vai lançar o jogo, lança em 64 bits, aí Banished não gosta de ser lançado em 64 bits, mas pronto, finalmente consegui resolver o problema, e estamos aqui no Banished, yeah, vai ser uma semana em grande, ontem tivemos Steelcraft, anteontem tivemos um random vlog na Tugolândia, para quem ainda não viu, passe lá e veja, vamos falar sobre a minha, sobre a quantidade de cabelo que existe no topo da minha cabeça. Bem pessoal, então este é o nosso mapa, temos aqui o rio principal, que vem aqui, passa aqui mesmo, aqui à beira da cidade, o que é fixe, temos aqui um belo dom vale, e lá estou eu, começo a falar e começa-me a faltar o ar, não interessa, temos aqui um pequeno valley, acho que depois vamos ter que passar alguns aqui para este lado, este lado é muito maior, tem muito mais para onde construir, aqui não tem muita coisa, tem aqui este pequeno valley, tem uma passagemzinha aqui para este lado, ah, também podemos expandir para este lado, não é muito mau, temos aqui uma baiazinha, peixe, ui, temos muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas vamos começar pelo princípio, hum, pessoal, não sei se vocês acompanharam os primeiros episódios desta série ou não, nós fizemos aí os tutoriais todos do jogo, por isso, se não conhecem o jogo, passem lá e vão lá ver o que é que se passa, mas seja como for, a primeira coisa que temos que fazer é organizarmos, por isso, estrada, e vamos fazer já aqui, uma dirt road, que vai para ali, para aquele lado, e depois, hum, não sei se a gente vai, não interessa, já vai fazer para já a ponto, aquilo que a gente vai fazer para já são casas, wooden house, é importante, antes que a coisa comece a correr mal, eu para já vou fazer aqui só 4, 3 casas, porque as outras vão ter que ficar ao pé do logger, forester, vamos pôr já aqui o forester, hum, está onde, está aqui, forester lodge, hum, uma boa localização para este forest lodge, hum, aqui apanha um bocado o monte, vai apanhar a cidade, esquece-me que eu não consigo virar para este lado, não é a posição mais ideal deste lodge, mas vai ter que ser, vai ter que ser que também se ficar muito longe também não serve, não é? Bem, vamos lá clicar aqui no estrada, estender a estrada para cá, ok, 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 e vamos tentar pôr aqui o nosso lodge novamente, novamente aqui, aqui, yep, lodge, ah, vamos girá-lo com o T, yep, ainda me lembro, hum, ainda me lembro dos tutoriais, hum, aqui está a estrada, tem que vir um bocado mais para baixo, hum, bem, vamos tentar pôr aqui, mas, estrada, sem estrada, hum, ok, convém apanhar ali um bocado a montanha e tal, não, não, não pode ser ali, mas aqui não pode, se calhar tem ali uma pedra qualquer, uma preferia qualquer, que, oi, 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 está difícil, muita precisão pessoal, muita precisão, forest lodger, vamos por isto no pause, para já, ah, aqui ao pé do forest lodger, vai levar, ah, a outra casa, a outra não, duas casas, possivelmente, ah, duas casas, vamos já fazer aqui duas casas, ah, tentar pôr as casas, uma ao lado da outra, está complicado, oi, eu perco muito tempo com isto mesmo, já temos lodger, já temos, ah, cinco casas, vamos ter que pensar no nosso, urblista, no nosso urblista, 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 não pode, não pode ficar aqui muito perto, porque não pode ficar ao pé do lodger, ah, e vai ter que ficar um bocado longe, não é? Não é o urblista, é o, gatherer, 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 que é para fazer um gatherer de food, ah, ah, não há mais uma vez, não há posição, estamos aqui, estamos aqui com o Boidamontes, vamos, estamos aqui com o Boidamontes, e isto não é a posição, não é a posição ideal para ele, mas, mas, pronto, é aqui que vamos colocá-lo mesmo, vamos pôr também este no pause, parar, e vamos pôr aqui ao lado, o urblista, الberblista, onde é que é não o herbalista, o herbalista é aqui, é aqui, sim, porque o herbalista pode ficar ao pé do, ao pé do,ilah, do gatherer, do gatherer's estad, não tem problema, vamos pôr no pause também, depois para a frente temos que ter que fazer aqui umas casas, vamos ter que fazer aqui a ponte, não é? E vamos ter que fazer ali uns caminhos para aquele lado. Que mais é que falta? Falta aqui um cabin hunt, hunting cabin, hunting cabin, uma cabana de... uma cabana de... de caça, uma cabana de caça, uma cabana de caça aí. Ok, hum. Ya, pode ser aqui, pode ser aqui, não tem problema. Vamos pôr isto também no pause, ok? A primeira coisa que a gente quer é as casas e queremos apanhar isto tudo que está aqui, estes recursos que aqui estão. O jogo ainda não está no pause, não sei se vocês já perceberam. Remove resources. Tirar isto, vamos tirar isto, tirar isto, tirar todo, esta bocadinha toda. Isso vai ser tudo aqui, ok? Vamos já aqui, aqui, por aqui um... eles dizem 10 build, nós não vamos pôr 10 build, 5, 5, ok? E pessoal, estamos prontos. Bora lá, 10. Ah, eu vou deduzir aqui um bocado, colocar aqui uma coisa que a gente esqueceu, que é o fishing dock, vai ser bem importante. Estou aqui a tentar apanhar uma zona que tenha a maior cobertura de água possível. Não, assim. O ideal até seria assim. Mas para fazer aqui o fishing dock, temos já que fazer aqui uma uma estrada e vamos ter que pôr já aqui. Hum. Vamos parar aqui o fishing dock para já e vamos fazer aqui um bocado de estrada. Oi. Vamos aumentar aqui a nossa visualização. Wooden Bridge, Stone Bridge, Stonewalls, Wooden Bridge. Só dá para fazer Wooden Bridges, aparentemente. Não. Ok. Ok. Oi. Ok. Ok. Ok, já temos aqui a Wooden Bridge. Vamos tentar fazer aqui a ligação aqui da estrada. A estrada aqui não passa toda. A estrada aqui não passa toda. Vamos dar prioridade a remover estes recursos que aqui estão. Péu. E o priority, se eu não me engano, increase my priority aqui. Por isso, vamos lá outra vez. 10. Vamos tentar fazer com que os gás façam as casas e façam já o fishing dock. Ok. Já podemos fazer a estrada. Vamos já dar aqui o fishing dock. E vamos já dar aqui uma prioridade aqui ao fishing dock também. Péu. Ok. E possivelmente, vamos ter que conseguir aqui uma casa, não é? Uma... Supostamente, íamos construir duas. Eu não posso ir para ali. Posso-nos chegar para aqui, não posso? Posso. Posso-nos chegar para aqui. Eu estou a pensar, será que... Nós vamos conseguir encaixar aqui duas casas? Não. Não, não vamos. Por isso, vamos encaixar uma casa aqui. Ok. E depois vamos aqui, estrada. Para aqui. E vamos construir aqui, tentar pôr aqui outra casa. Não pode ser aqui, vai poder ser aqui. Ok. Como é que estamos aqui? 40% full. Eu não sei até que ponto é que não vai ser possível, não vai ser preciso. Como é que este ponto vai? Está a ser construída. Vamos dizer, vamos inquirizar, inquirizar aqui a priority. Inquirizar priority, exatamente. Bora lá, pessoal. Bora lá. Aqui é tudo aí a trabalhar feito maluco. Antes de fazermos o forest lodger, vamos já fazer o tratado da lenha, que é para ninguém passar frio este inverno já, não é? Por isso, vamos já colocar aqui um woodcutter, por acaso, devia ser ali mais perto do lodger. Isto também não está muito longe. Tem um bocado a ver, reserve a stone is low. Não faz mal, eles já vão apanhar mais stone. Ah, e muita stone para apanhar, pessoal. Por isso, toca a trabalhar. Toca a trabalhar. Quero toda a gente a trabalhar. O que vocês vão fazer? Ah, os gráficos mudaram um bocado, aparentemente. Na última utilização do jogo, já temos árvores novas. O que é fixe. O que é fixe? É fixe, eu gosto. Eu gosto quando as coisas são utilizadas. Ok, vamos lá. For fishermen's, Lee, straight away. Ah, vamos ver como é que nós estamos aqui de trabalhadores. Ok, agora já só temos um labor, por isso, vamos pôr 3-3. Ah, reserve of firewood is low, stone is low, claro. Isso é tudo, isso é tudo muito normal. Ah, reserve of food is low. Pois claro, já estamos a fazer pesca. Já não é mau, já não é mau, já não é mau, já não é mau. Ah, o que mais é que a gente pode fazer aqui? Ah, early autumn, já não vamos conseguir fazer grande coisa no early autumn. Ah, vamos tentar compensar aqui um bocado mais a comida. Como? De que maneira? Porque eu não quero arrancar já com o gather set. Ah, chuchu, chuchu. Vamos avançar com o cabin hunting cabin, ok? Vamos avançar com o hunting cabin e ver o que é que sai daqui. Por isso, a nível de bandeira, 72, 17 stone. Aqui não temos trabalhador, vamos pôr aqui um trabalhador e vamos ver aqui como é que nós estamos de pessoal. Ah, dois labors, dois builders, três labors, ok. Hum, vai ter que ser assim. Estamos a começar bem pessoal? Está, 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 está organizado, está... Desculpa lá. A child name Hamill was born. Bem-vindo ao mundo Hamill, prepara-te para morrer. Ah, coitada. Coitada. Coitada da Hamill. Coitada da Hamill. Vamos ver aqui então aproveitar para limites, não os limites. Ah, ok, exatamente. Uns moram aqui, outros moram ali, porquê? Ah, porque aqui tem um fisherman e uma child, tem um fisherman e uma child. Como é que este pessoal tem filhos sem ser casado, pá, realmente? Zero Firewood is low, Zero Firewood is low. A gente já sabe disso tudo, pá. A gente já sabe disso tudo, tenham calma, tá? Vamos com calma e com paciência. Agora, se eu puser aqui três hunters, ficamos sem... Ficamos sem labors. Ok? Aham. E... Vamos ter que aguentar nenhuma banheca com aquilo que temos, porque... Ah, o pessoal vai ter que... vai ter que crescer primeiro, não é? Não, não é isto que eu quero. Aham. Ok, ladder 200 de venison, ok. Reserve of Food is low. Ok, tem calma, rapazes. A gente sabe que a Reserve of Food está low, mas está controlado, está bem? Está controlado. Calma, não comecem já para ir a morrer feitos malucos, não vale a pena. Ainda estamos no primeiro winter. Ainda estamos no primeiro winter. Tenham calma com vocês. Bora lá apanhar estes recursos. Bora lá apanhar estes recursos todos, vá. Bora lá, pessoal. Ah, nós só temos dois labors. Um builder que não está a fazer nada, por isso... Dá três builders. Calin está trabalhando como labor. Yeeey. Bem-vindo ao trabalho, Calin. Que reto de nomes esta gente foi encontrar? Calin, por favor. Vá, amigo. Vá, amigo. Trabalhem. Trabalhem aí feitos malucos. Eu vou, entretanto, fazer já para aqui a ponte. Porque nós vamos ter que avançar com este... Gather's Head, o mais depressa possível. Por isso, bora lá. Fazeste a ponte. Builder, onde é que tu andas? Vai lá fazer a ponte, se a favor. Vai lá fazer a ponte. Vamos lá ver como é que isto está a correr. 930, não está mal. Não está mal. Qualquer coisa que seja, volta dos mil, está-se bem. 350 de comida. Já temos algum iron. A madeira continua a ser pouca. Stone continua a ser pouca, mas... Hum, a gente vai lá. Ah, reserve of logs is low. Ok, a reserve of logs is low. É low? Não, não é low. É inexistente. Estás a cagar aqui por aqui. Food low, 210. Achas isso low? 230 agora? Ô amigo, por favor. Acorda para a vida, pá. Não sabes o que é que estás a dizer. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá apanhar esses recursos, pessoal. Bora lá apanhar esses recursos, pessoal. Vamos lá tirar isto tudo daqui. Se achas rápido. Tudo. Nós queremos tirar estas árvores todas. Queremos esta madeirazinha toda. Queremos para a hora tiros aqui nesta barriga. Pessoal. Epá, este pessoal. Depois queixam-se. Queixam-se que morrem, não é? Queixam-se que morrem porque não têm isto, não têm aquilo. 72 graus, não. Isto é... Isto de certeza que... Vamos aqui. Options. Options. Onde é que diz o... Ah, show Celsius. Apply. Ok. Visio-me. Ah, 23 graus. 23 graus já é melhor. Pronto, este gajo agora já está no limite. Está-se bem. Ah, como é que nós estamos todos? 24 para já. Uh, ainda não fizemos o loja de policiais. Vamos primeiro fazer a ponta. E depois vamos dar a avançar com isto. Que é para tentarmos controlar aqui a nossa saúde e a comida. E depois é que vamos avançar com o resto. O que é que vocês dizem, não é? O que é que vocês acham, pessoal? Ah, pessoal. Eu espero que vocês sejam a gostar, gostem desta série. Eu sei que isto não é o... Como é que eu ia dizer? Ah, isto não é... Não é para toda a gente. Nem toda a gente gosta de Banishad. Ou liga sequer ao Banishad, ou por aí adiante. Ah, mas aqueles de vocês que acompanham e gostam deste tipo de série, por favor, deem-me o vosso feedback. Deem-me o vosso feedback. Ah, vão falando comigo. Vão-me dando as vossas ideias. Digam o que é que querem ver. Que é para a gente continuar, porque o Banishad vai estar aqui no canal. Por mais uns quantos episódios, porque... A ideia principal nesta primeira season é construir estas coisas todas que aqui estão. Não, isto... Ora, o storage bank já temos, stock bank já temos, market e trading post, os poços, schools, hospitais, câmara municipal, cemitério, claro. Temos que fazer cemitério. Então, agora não sequei por aqui. Claro que temos que... Vamos aumentar aqui isto. Não, não vamos aumentar. Para já está bom. Ah, 200 está bom para a população que nós temos. E Eliano, as bem-camanada do Tanties Working. Bem-vindo ao trabalho, Eliano. Vá, bora lá trabalhar. Eliano, eu disse, bora lá trabalhar. Por isso toca trabalhar. Gostava dizer, a ideia é construir pelo menos um edifício de cada, para já. Por isso devemos estar aqui um bocadinho. E eu conto com a vossa ajuda e com o vosso apoio, com o vosso feedback para continuamos com esta série. E ver o que é que sai daqui, ah. O que é que acham? O que é que me dizem, pessoal? Em relação ao episódios em si, vão ser uma vez por semana. E mais ou menos o tamanho deste, que é mais ou menos 20 minutos. No episódio de hoje já fizemos aqui Hunting Cabin. Fizemos uma série de casas. Fizemos aqui o Fisherman. No próximo episódio fizemos aqui o Lenhador. No próximo episódio vamos avançar com o Forest Lodger. Depois apanhar aquelas árvores todas, mas a prioridade para já vai ser o Gather Set e o Herbalista. Para podermos controlar aqui a nossa saúde. E para controlar também a quantidade de comida. Que não está muito mal para já, ok? É uma boa maneira de começar. Se não puder fazer um Gather Head logo à partida. Um Fishing Doc é bom para começar. Mas também vamos ter que começar a construir mais umas casinhas. O que é que se passa aqui? Para a hora, tio. Está a andar, pessoal. Bora, fogo. Bem, mas pessoal. Mas fica por aqui o primeiro episódio de Banidos. No canal do Tuga. Vamos sobreviver. Não se esqueçam que já fizemos os tutoriais. Por isso passem lá para ver os tutoriais. E para perceber um bocado o que é que se passa com este jogo. E sobre o que é que este jogo é... Sobre o que é que é este jogo. E... Preparem-se. Preparem-se porque vem mais, ok? Tirando isso, pessoal, não percam amanhã Aerotrack Simulator. Por hoje é tudo. Obrigado pela companhia. Abraço e beijos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto